Olá meus amigos que assistem os vídeos de Chicó, obrigado por você nos assistir que continue compartilhando nossos vídeos. Estou aqui com a nossa amiga Bié que estou aqui na casa da Tonha, né? Que é a filha da nossa amiga Bié e quero dar aqui um recado dos nossos amigos o sol está quente demais e você como é que você está? Está bem? eu não estou muito bem, mas também não estou muito ruim eu estou meio fraca, por causa que eu passei um rosto de dia sem comer meu menino viajou e aí eu fiquei ruim ah, você ficou tipo assim, você ficou com saudade? uhum era só você e seu filho, né? era só eu e meu menino dentro de casa dentro de casa, só vocês dois aí você disse assim, agora o menino viajou e aí o que eu vou fazer, né? foi, eu fiquei ruim porque a companhia era ele é, né? só eu e o Marrelli ele viajou para onde? está para São Paulo São Paulo trabalhar uhum atrás de melhoras, né? que essa aqui, o negócio aqui está é sério, viu? está, eu não posso dar tudo o que ele quer, é o jeito de ele trabalhar o jeito de trabalhar uhum mas ainda bem que você dá a pessoa que faz de tudo para ler de casa, né? é você não depende assim de ninguém para fazer suas coisas, né? não, é eu mesmo que faço você mesmo, porque é ruim, Bia, é quando a gente depende, é totalmente dependente assim, que Deus livre algum problema de saúde, que não deixa você fazer alguma coisa que você tem vontade, você tem que pedir para outras pessoas uhum agora eu estava capinando você estava capinando? uhum aí foi o menino, o soneto lhe chamar, porque eu mandei ele chamar, porque a Tonha não está em casa e eu também não queria gravar a doação que chegou aqui para ela, eu não queria gravar com o menino que é criança, né? é, não pode que ele é criança exatamente e dizer que a Tonha, ela está para o hospital, né? é que ela faz e... como é que se dá ou não? quando as pessoas adoecem aqui, vem chamar ela para acompanhar, né? é, vem chamar ela, é que ela gosta de fazer isso, né? gosta, ela gosta de fazer de ajudar as pessoas dessa forma, né? é a única forma que ela tem de ajudar, ela acaba ajudando, né? é e é gratificante isso aí, é um serviço... é um serviço... nem todo mundo quer ir para o hospital com gente assim, não não, jamais principalmente nessa época que... de antipandemia, né? que não se fala em pandemia ainda mas eu sempre adio para a Tonha, tu raio, mas tu... tipo, atrejo, porque... já tinha os meninos os meninos, né? aham que de primeiro, dizia que os meninos não pegavam se pegar, mas não sentia sintoma, né? aham e agora já pega, mas é assim... já pega os meninos delas, tudo são problemados puxados tem puxado eles, quando eram mais pequenos, tinham amarrar agora não, amarrar é que a gente não sabe, né? o que que é? o organismo deles para esse problema o que que é o puxado? o puxado é... é cansado ficar assim com a falta de ar, né? é ah, esse que se dá o nome de puxado que se fala, né? que é asma, é mesmo asma? é, o mesmo asma asma, né? aham pois é isso aí até o Minho falou que ela está chegando mas a gente está chegando, ninguém sabe, né? porque... aham, ninguém sabe lá ninguém sabe a hora que vai dar certo aham e você tem quebrado o coco? eu tenho quebrado, eu estou quebrando o coco agora, agora mesmo eu ia quebrar mas aí eu digo, rapaz, o capinalia aqui, esse pé de banana que estão... o mato está grande, nos pés de banana é, começa a chover e o mato começa a crescer, né? e aí meio-dia eu vou... da meia-dia à tarde eu vou ali no médico você está ali que é para a doutora me dar outra receita para pegar meu remédio da pressão pegar a receita da pressão, exatamente quer dizer, o único remédio que a Bia toma é se dar pressão, né? é, da pressão e colesterol em novena aqui no Idagra, agora está mesmo agora está em festejo aqui no Idagra, viu? está em festejo, né? está no Idagro negros mês de maio todinho mês de maio todinho pois é isso aí e aqui eu quero passar o recado da nossa amiga Ecilia a nossa amiga Ecilia de Itapetininga Minas Gerais ela mandou para a Tonha da Bia a Tonha da Bia falou no outro vídeo que ela estava precisando pagar um frete para ir buscar os cucos, né? aí a nossa amiga foi e mandou e também a Tonha da Bia falou que estava devendo um talão de luz aí a nossa amiga calculou lá, dava menos de 100 reais ela mandou 100 reais, viu? tá bom para a Tonha da Bia, viu? que é a sua filha você pode conferir, minha amiga, se realmente está aí dentro que é a nossa prestação com certeza está a nossa prestação de conta é bem aqui, viu? está aqui está aí está exatamente essa é a nossa prestação de conta, viu, Bia? com as nossas amigas e amigos que nos assistem tem que ver se está certo ou não, né? exatamente porque depois que nós fomos embora não tem mais como reclamar é, tem não não tem mais como não porque já foi embora já foi embora não tem mais como reclamar, né? é isso aí pois agradecemos e muito obrigada obrigada a nossas amigas, né? e amigos que nos assistem aí você tem assistido você não assiste os vídeos não, né? os seus vídeos é difícil é difícil, né? a menina a menina no telefone delas aí ela me mostra lhe mostra, né? mas você sabe lidar com o telefone, sabe? não sem mexer com o telefone não porque meu menino inclusive está viajando mas aí ele liga para as meninas as meninas me chamam aí aquelas com a menina eu não sei a lei eu não sou no alfabeto mas você sabe fazer o nome? não não sabe fazer nem o nome, né? não sei não é, na época tinha muita dificuldade, né? era difícil para a gente estudar pô, é difícil até porque as pessoas preferiam ir para a roça do que estudar, né? é, porque ele tinha que trabalhar mesmo para comer tinha que trabalhar para dar sustento aos filhos e também você, no caso, o seu pai e naquela época era muito mais difícil era difícil eita na minha época era difícil, imagine tá com 30 anos, meu pai morreu 30 anos de falecido morreu do coração, do coração aham e você faz o exame do coração para ver se você não tem também problema? tá com duas vezes que eu faço mas tá tudo o que, né? tá graças a Deus pois é isso aí tá entregue, tá dado o recado aqui da nossa amiga Patonha da BS ela com certeza vai mandar trazer os cocos, né? rai os cocos já estão no mato, estão? estão por falta de transporte é por falta de transporte para trazer porque ela falou que era 30 reais, uma carrada era 20, uma coisa assim 30 reais essa carroscada o rapaz bota 30 reais, né? aham pois, muito bem obrigado por nossas amigas nos assistirem obrigado por você compartilhar nossos vídeos a gente é muito grato de estar podendo fazer parte de um trabalho desse viu, do Rio Bié? aham um trabalho que tá dando certo é sim para as pessoas alimentação que isso é muito importante num momento desses tão difíceis chegar a comida da mesa, né? é, ainda pessoalmente ela que este menino dela este menino dela é grandão desse tamanho aí mas tem 14 anos 14 anos de idade aham hoje os meninos crescem bastante, viu? cresce tem menino que cresce, cresce, cresce mesmo e não sei se é a alimentação, não sei o que que acontece mas é porque o pai dele é grandão ah, é, né? aham a família dele e do pai dele e tudo são grandão o pai dele é dessa região mesmo aqui? é, daqui mas eles não tem contato com o pai dele? eles eles? ele liga pra ele ele liga pra ele ah, o filho liga pro pai liga? quando ele não liga, o pai dele mesmo liga ele tá em São Paulo ah, ele tá trabalhando lá tá mas ele tá morando com outra mulher morando com outra mulher aham aí deixou a Tonha sozinha aqui e foi se mandar aham foi trabalhar e ele arrumou outra mulher foi, eles se separaram aí ele viajou e arrumou outra mulher aham aí arrumou essa mulher lá aí ele veio aí ela tá em Esperantina essa outra mulher dele aí ele tá pra lá é só agora humm tá certo tá entendido pois é isso aí obrigado a todos e até o próximo vídeo viu Bia? muito obrigado obrigado a todos né nossos amigas é que ajuda ela sempre e aí sempre é de ajudar e sempre Deus é de retribuir pra essas pessoas que nos ajuda que conhece a gente só através de nossos vídeos viu Bia? é essa pessoa que acredita muito na gente através desse simples vídeo humm então é que nem nas falas nós gravamos só a nossa realidade viu? é sim, porque mentira não adianta não chega em lugar nenhum chega não mentira tem a perna curta tem acreditado né que mentira tem as pernas curtas então nós gravamos a nossa realidade social viu? a realidade da Tonha é essa que recentemente ela cobrou essa casa né? foi coberto ano passado mas rapaz tava ver no ano passado não já foi este ano agora no inverno foi coberto rapaz tava verde quando o choro é meio que tá no meio do tempo é mesmo? humm olha cobriram a casa com palha verde né? foi porque tava tava pior do que não sei nem o que só a peneira e aí choveu aqui molha tudo de novo molha tudo de novo ela trocou as palhas porque tava molhando humm aí foram cobridos com palha verde foi coberta palha verde que ela queria era cobrir por causa dos meninos não era nem tanto por ela por um menino aham aí chega agora no inverno tem que o menino já eu já falei até pro meu menino pra ele arrumar ajeitar pra cobrir a casa dela de novo que seja de pai porque teia não dá certo não dá não teia não dá não né? não dá não porque a pia tá cara tá muito cara telha né? humm tá seis oito cento reais o milheiro né? oito cento reais cobre essa casa todinha de palha duas vezes né? pois é e aí você ajuda ela pra cobrir de novo cobrir de novo ela de palha né? e as palhas tão boas né? tão boas mas o negócio que as palhas tava verdes viu? aham aí não deu certo quando murchou quando murchou ficou a peneira ficou a peneira ela fica vazando né? e é porque a gente tá vendo que tá assim bem fechado mas mas aparentemente como ela fala a palha ela encolheu né? porque se ela tivesse murchinha não ia dar certo né? tinha dado certo pois meu muito obrigado a todos e até o próximo vídeo tchau 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 dá lembrança pra Tonho viu? obrigada